E inglês é igual academia, enquanto está fazendo, está com a velocidade boa. Quando para, engorda a academia, quando para o inglês, para também a velocidade. Isso ocorreu comigo, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fiquei três meses parada e eu percebi que a minha velocidade diminuiu. Eu liguei para a minha família nos Estados Unidos e eles falaram, nossa, seu inglês está diferente. Eu já havia diminuído minha velocidade em três meses parada na língua. E aí eu fui procurar escolas de inglês apenas para manter o meu inglês enquanto eu fazia faculdade de direito. E foi por isso que eu acabei virando teacher. Estou falando isso porque a minha história pode ser a sua. Teacher, eu fiz seis anos, me formei, peguei um diplominha lá da franquia e agora eu não falo mais. Já se passaram cinco anos, não é que não fala mais. Está em algum lugar dentro de você, só que precisa de uma minimotécnica, uma metodologia para retirar isso de dentro de você. Como se fosse uma mãe que tira o português de dentro do filho para falar? Então tem que ser uma mãe para tirar o inglês. E não é assim, repete comigo, vamos ouvir essa musiquinha, como que fala isso em português. E aí